Rottweiler vs Tigre, quem você acha que leva essa? O resultado de uma luta entre um tigre e um Rottweiler pode depender de vários fatores, incluindo o tamanho e a força de cada animal. No entanto, em geral, é provável que o tigre vença um Rottweiler em uma luta, por causa do seu tamanho e força. Um tigre adulto pode pesar até 300kg, e ele também tem dentes afiados e garras poderosas, o que dá uma grande vantagem em uma luta. Rottweiler é um cão grande e forte, mas não teria força e habilidade de luta suficiente para vencer um tigre adulto. Tigres são predadores naturais e são capazes de caçar presas muito maiores que um Rottweiler, como um búfalo. Ele tem uma força incrível e garras afiada, que pode facilmente tirar a vida de um cão em uma luta. Por outro lado, o Rottweiler são cães grandes e fortes, com uma mordida poderosa e também tem muita habilidade de luta. No entanto, eles foram criados originalmente como cães de trabalho, para proteger gado e não como lutadores.